Que impressão ficou desta sua nova equipa, depois de 90 minutos, num estádio de elevada exigência e perante uma equipa que está a fazer um campeonato tremendo na Primeira Liga? Em primeiro lugar, quero endereçar as minhas condolências e do meu grupo de trabalho à família do Fernando Gomes, ao bíblio Otador, que hoje nos deixou. Uma tristeza que todo o futebol, neste momento, certamente está a viver. Em relação ao jogo, foi um bom jogo da nossa parte. Vínhamos com uma estratégia de condicionar ao máximo o Braga. Sabemos que o Braga é uma equipa muito dinâmica na frente, com os seus quatro homens. Tentamos, com a linha de cinco, anular essa dinâmica. Em parte, conseguimos. Acabámos por sofrer um gol numa transição, o que não é normal. Nós estamos a defender, estamos num bloco defensivo bem estruturado e depois, numa saída para o ataque, somos apanhados em contrapé. O segundo gol é uma bola parada perto do intervalo. Na segunda parte, tentámos reagir. Sabíamos que o Braga iria tentar fazer o terceiro gol para acabar definitivamente com o jogo. Fizemos o que tínhamos estruturado para este jogo. Também não era pedido mais à equipa que hoje, com quatro treinos e com treino de ano novo, apresentasse muito mais futebol do que o que apresentou. Aqui o mais importante seria e foi a atitude da equipa, o seu querer, o caráter que mostrou. E eu acredito que ganhei uma equipa, porque a equipa foi muito abnegada, trabalhou imenso, jogou até a exaustão e não é por acaso que os últimos cinco, dez minutos foram muito difíceis para nós a nível físico, porque já tínhamos três ou quatro jogadores em déficit físico. Portanto, saio daqui não satisfeito com o resultado, mas satisfeito com quem entrega o querer da equipa e certamente vamos melhorar, porque há muitos aspectos a rever agora no vídeo e acredito que os jogadores têm margem para crescer, isso é o mais importante.